Bom dia a todos que estão me ouvindo, me vendo, vendo meu vídeo. Estou filmando aqui na minha folhagem de novo mais um vídeo que eu estou fazendo em nome do Senhor Jesus. Como estão vocês? Estão bem? Na graça e na paz do Senhor. Você que está me ouvindo aí, eu quero falar uma coisa para você. É, esteja firme com Deus, firme com Deus. É só que eu falo ultimamente, né? Talvez vocês estão enjoados meus vídeos, mas... Eu quero que você clique aí no sininho, se inscreva no meu canal, você que não é inscrito ainda. E a... clica na mãozinha para sempre receber os meus vídeos. Não repare aqui os barulhos dos carros. Estou filmando aqui na frente da minha casa. Leia o Salmo 91. O Salmo 91 fala... Aquele que habita nos ponderijos do Altíssimo, a sombra do Inipotente descansará. Né? Ele livrará do laço passarinheiro, a peste perniciosa. O laço passarinheiro é o laço de Satanás, né? Que Satanás aponta aí para nós aí na rua, em todo lugar, né? Então a gente está livre. Né? E o... Leia todo o Salmo 91, meus irmãos, que é uma benção. Tem que ler todo dia. É a segurança. É... Ele protege, ali, diz que ele protege a gente do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Mil cairão ao meu lado, dez mil a minha direita e não serei atingida. Assim diz a palavra do Senhor, né? Então, meus irmãos, fiquem com Deus. Hoje é domingo. Hoje é 5 de julho. Estou fazendo esse vídeo. Que Deus abençoe você. Hoje está chovendo aqui, como você vê. Fique firme com o Senhor Jesus. Você que não aceitou Jesus ainda, entrega sua vida para o Senhor enquanto é tempo. Amém, meus irmãos? A gente chama meus irmãos, porque a gente é cristão, a gente chama para Deus. Nós somos todos irmãos, né? Filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Entrega sua vida para o Senhor Jesus. Fique firme com Ele, buscando Ele todo dia. Se desliga de tudo que não presta na sua vida. Tudo que você acha que não agrada a Deus, você se desliga. Porque o arrebatamento está presta a acontecer. Todos os meus vídeos eu falo isso, porque está preste mesmo. Está preste a acontecer. Né? Qualquer momento. Olha o coronavírus aí. É o coronavírus. É o juízo de Deus na Terra. A nuvem de gafanhoto é o juízo de Deus na Terra. E fora as outras coisas, as desgraças que vai vir. Eu gostaria de dizer para vocês. Ah, você... Prosperidade, trabalho. É bom, né? Posso dizer assim. Muita saúde para você, né? E Deus dê muita saúde para você até Ele vir. Mas eu estou prestes para vir. Jesus está prestes a vir. Chegar. Para arrebatar a sua igreja. Amém? Creia nisso. E eu quero que vocês acompanhem no YouTube o profeta David ou. O ou. David ou. É... O ou é assim. É o... W... W... O... U... R. Né? Aí você escreve assim. Davi, né? David. É David que a gente diz. David. Profeta David. Ou. Ou. Aí você vai ver que Ele está fazendo. Ele é o Elias na terra. Deus consagrou ele aí. O espírito de Elias e de Moisés. E Ele está pregando. Hoje vai estar ao vivo à tarde no YouTube. Se você procurar. Vai estar ao vivo. Você vai ver escrito assim. Ao vivo. É ali para as duas horas. Estreia. Começa. Ao vivo. Aí você vê tudo que Ele está falando. Ele diz que Jesus está prestes. A tribulação está prestes a começar. E eu sigo o que Ele fala. Ele é o enviado de Deus. A gente tem certeza que é. Porque Ele já mostrou. Não só pelos milagres que Ele faz. Mas por tudo. As maravilhas que Deus mostra. Quando Ele está pregando. Quando Ele estava pregando na rua. Que agora não está dando mais para pregar. É só online. Então. Vem a nuvem do céu. Direto à cabeça dEle. Já desceu. Em forma de pomba. Um espírito. Deus manda. Em forma de. Uma nuvezinha. Em forma de pomba. Vem. E passa pela cabeça dEle. Assim. Quando Ele está pregando ao vivo. Então isso é coisa de Deus. O diabo não faz esse tipo de coisa. Claro que a gente sabe que o diabo faz. Na verdade o diabo faz. Mas. Eu tenho certeza que é Deus que faz nele. Tem muitas coisas. Se você procurar os vídeos no YouTube. Você vai ver. Deus confirmando. Deus já desceu a nuvem. A nuvem de chuva. Com o céu azulzinho. Ele estendeu a mão para cima. E veio a nuvem de chuva. Como Elias fazia. Aconteceu com ele. Então o espírito Elias está nele. Amém? Então eu não vou prolongar muito o meu vídeo. Você procura no YouTube. E você vai ver. As maravilhas que Ele está fazendo. E Ele está dizendo. Que a tribulação está prestes a começar. O anticristo está prestes a entrar. Está só esperando a igreja arrebatada. Amém? Faça isso enquanto é tempo. Entrega a vida ao seu Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha só o tempo aí para a chuva. Está chovendo. Estou filmando aqui. aonde aonde eu moro. Está vendo? Amém? Glória a Deus. Fique com Deus. Deus abençoe você. Que Deus cuide de você nesse dia de hoje. Acampe seus anjos ao redor dele. De vocês. Em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus. Na paz do Senhor. Entrega a vida ao Senhor enquanto é tempo. Amém? Glória a Deus.